A arte inspirada no microcosmo invisível. A arte tem o poder de despertar a nossa imaginação, nos transportando para universos desconhecidos e explorando a beleza oculta no mundo ao nosso redor. Uma fonte de inspiração fascinante tem sido o microcosmo invisível, o mundo dos micro-organismos e estruturas minúsculas que existem além do alcance dos nossos olhos. Através de diferentes formas de expressão artística, como pintura, escultura e fotografia, artistas têm buscado retratar esse universo microscópico de maneiras surpreendentes e criativas. Utilizando técnicas e materiais diversos, eles conseguem transmitir a complexidade e a beleza dos micro-organismos e suas estruturas. A arte inspirada no microcosmo invisível nos convida a refletir sobre a interconexão entre o mundo microscópico e o nosso cotidiano. Ela nos lembra que mesmo as coisas mais pequenas e aparentemente insignificantes têm um papel vital no equilíbrio ecológico e na sustentabilidade do nosso planeta. Além disso, a arte baseada no microcosmo invisível também pode nos fazer refletir sobre a fragilidade da vida e a importância da preservação ambiental. Ao nos aproximar dessas formas de vida microscópicas, somos convidados a valorizar a biodiversidade e a adotar uma postura de respeito e cuidado em relação à natureza. Através da arte, é possível explorar novas perspectivas e estimular a curiosidade científica. A representação visual do mundo microscópico pode despertar o interesse pela ciência e pela pesquisa, incentivando o público a aprender mais sobre o impacto dos micro-organismos em nossa vida e no meio ambiente. Além disso, a arte inspirada no microcosmo invisível também tem o potencial de gerar um senso de admiração e maravilhamento diante da complexidade e diversidade da vida. Ao revelar formas, cores e padrões únicos encontrados no mundo microscópico, ela nos convida a olhar mais de perto e apreciar a beleza que muitas vezes passa despercebida. Em conclusão, a arte inspirada no microcosmo invisível é uma forma poderosa de expressão que nos permite explorar e apreciar a beleza e a complexidade dos micro-organismos e estruturas minúsculas que existem ao nosso redor. Ela nos convida a refletir sobre a interconexão entre o mundo microscópico e o nosso cotidiano, despertando uma maior consciência ambiental e científica. Através dessa arte, somos convidados a explorar novas perspectivas e a celebrar a diversidade da vida em todas as suas escalas, lembrando-nos de que até mesmo as coisas mais pequenas podem nos surpreender e inspirar.